Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Se você quiser virar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da modernidade, nós vamos falar sobre uma lei moderna que ficou conhecida como as leis dos pobres. Foi estabelecida entre 1535 e 1601, na Inglaterra, no Reino Unido, ou seja, entre o século XVI e o século XVII. E o que estabelecia as leis dos pobres? Aparentemente, ou primeiramente, de que todo governante deve sustentar cada um dos pobres. Vocês concordam com isso? Todo governante deve sustentar os pobres? O pobre é pobre porque ele quer? Não. Talvez? Não. Depende do que ele faz para tentar mais. Eu acho que funciona mais. Eu juro, se quiser... Se você nascer pobre... Se você nascer pobre, você tem que comprar. Se você morrer pobre... São muitos fatores... São muitos fatores... São muitos fatores... Para oito a dez por cento da população não há... São muitos fatores de trabalho. Então há... Aí a pessoa fala... Ah, mas eu vi no CINE lá que tem 50 vagas de trabalho. Tem 100 vagas de trabalho. Qual que é a população de Berlândia? Segundo o IBGE são 700 mil habitantes. Quanto seria 10% da população de Berlândia? 70 mil. Aí, tem quantas vagas do CINE? 100? Vai resolver? Não. Então, é só vagabundo que não trabalha? Não. Então, a lógica foi similar aqui, na época, no início da modernidade, na Inglaterra. Por quê? Porque o que acontecia lá? A Inglaterra, depois da Reforma Protestante, onde Henrique VIII se separou da Igreja Católica, começou um processo ali, que veio a fulminar, depois do século XVIII, a Revolução Industrial. E um desses processos foi o cercamento dos campos. Vocês sabem o que foi isso na história da Inglaterra, no Rio Unido? Na Idade Média, existiam terras comunais. As terras eram dos senhores feudais. E o que o senhor feudal fazia? Ele concedia aos servos terras, para que os servos pudessem morar, trabalhar e assim garantir a sua sub-existência. Então, os servos trabalhavam, geralmente, quatro dias, quatro a cinco dias nas terras do senhor, dois a três dias nas terras que o senhor concedia para eles. E assim eles conseguiam garantir as suas terras. Mas, a partir do momento que o capitalismo avançou, a Reforma Protestante, todo o processo histórico ali na Inglaterra começou a ocorrer com o cercamento dos campos. Essas terras comunais deixaram de existir. Os camponeses e os servos foram expulsos e foram parar nas cidades. E nas cidades eles tinham que aceitar os empregos que tinham, muitas vezes com salários miseráveis. E mesmo assim não havia empregos para todos. E aí alguns acabavam ficando sem emprego. Tendo que, em verdade, nem de canto. E aí com essa lei dos pobres, que teoricamente era uma lei para dar assistência aos pobres, participou a ser uma lei que punia os pobres, punia a pobreza. Porque o pobre que podia receber era só o pobre inválido. Se você tivesse capacidade de trabalhar, você tinha que aceitar qualquer trabalho. Mesmo o mais degradante, humilhante e que devia detonar a sua saúde. Você tinha que aceitar qualquer um. Porque se você tivesse a toa, você ficava considerado vagabundo. Vagabundo era considerado clínico. Então você tinha que aceitar o trabalho que tivesse. Não importa o quão insalubre era esse trabalho. A mulher que teoricamente buscava estabelecer o bem-estar social, mas, na verdade, era uma lei que punia os pobres, punia os mendigos, considerava os vagabundos. E a vagabundagem era considerada clínico. Vocês, por exemplo, quantos aqui trabalham? Eu. Aqueles que não trabalham, na idade de vocês, nessa época já era considerado vagabundo. Você ia para casas de correção. Tinha que trabalhar de graça nessa casa de correção e ia apoiando. Tomando o lombo. Se você conseguisse escapar dessas casas de correção, você poderia ser preso de novo. Se você fosse incidente, a punição ia te cortar a orelha até enforcamento. Se você fosse um pego, novamente, vagabundando. Ou seja, sem trabalhar. Então, mendigos e vagabundos perturbam a sociedade. Por quê? Porque aumenta a criminalidade. Mas é a sociedade que produz mendigos e vagabundos. Na Idade Média, por exemplo, era muito menor que o índice de mendigos e vagabundos. Por quê? Porque tinham as terras comunais. Nas terras comunais, você podia trabalhar e garantir a sua subsistência. Você tinha um lugar para morar. Você tinha uma terra que você podia plantar e criar animais. E assim garantir o sustento ser da sua família. Vamos pensar entre os povos indígenas. Os povos indígenas viviam o que a floresta fornecia. Eles nunca trabalhavam mais do que quatro horas por dia. Tinha as facias deles onde eles plantavam, que vinham da caça, da pesca e da coleta de frutos e alimentos na floresta. Então a floresta dava tudo o que o índio preci. Mas à medida que vai avançando, o sistema capitalista, até antes, né? Com o sistema feudal também, com as terras, que era a grande riqueza da Idade Média, que eles vão detonando a natureza e qualquer possibilidade das pessoas garantir o seu próprio sustento por conta própria. Agora, não há mais como eu garantir o meu próprio sustento por conta própria. Não tem como eu caçar, não tem como eu pescar, não tem como eu plantar frutos para garantir a minha subsistência. Aí eu tenho que me submeter ao trabalho que eles querem me dar, que é o trabalho miserável. Uma jornada de trabalho, 16 a 18 horas por dia, insalubre, onde eu poderia até morrer. Morria risco de sofrer acidente de trabalho, perder órgãos. Mas se eu fosse jogar bolo, eu podia ser preso, apanhar, cortar em meu orelho e até me enforcar. Então a caridade de esmola estimula a indolência, ou seja, eles metiam o pau aí em caridade de esmola. É igual a galera faz até hoje, né? Geralmente não vai entrar em caridade de esmola, tem a escola do Bolsa Família. Fala que isso perpetua o quê? A indolência. O que é a indolência? A vagabundo para dar o Bolsa Família para esse povo, esse povo aí não quer trabalhar mesmo não. O Zena, por exemplo, o nosso governador, reclamou do Bolsa Família. Por quê? Antes do Bolsa Família, o que acontecia? Ele falava que conseguia contratar funcionários por menos de um salário mínimo. Agora que o Bolsa Família, ninguém quer ganhar menos de um salário mínimo. Então isso acaba com a economia. A lei de ferro dos salários. David Ricardo é um autor dessa época aqui, do início da modernidade, um liberal, que vai dizer o seguinte, os salários têm que funcionar na lógica da lei da oferta e da procura. Então se tem muita mão de obra, o salário vai estar para baixo mesmo, e se foda o trabalhador. Essa é a lei de ferro dos salários. Então o governo não pode ajudar os pobres, porque se ajudar os pobres, o Zico não vai conseguir contratar o povo com um salário de miséria. Essa é a lógica do sistema. O sistema que muita gente quer dizer, e eu tento apregar por aí, que é o sistema da liberdade, é o livre mercado, onde você pode escolher onde você trabalhar. Pode escolher o caralho. Não tem escolha. Se pudesse escolher onde quer trabalhar, eu escolherei, com certeza, os trabalhos que pagam mais. Não é isso? Você não pode. Ah, eu posso escolher. Não pode nada. Não pode escolher o hospital onde você vai ser internado, se você depender do hospital público. Não pode escolher o médico que vai te atender. Então o pobre, ele não tem poder nenhum de escolha. A não ser se submeter ao trabalho que aparece para ele, geralmente o pior trabalho, para ganhar uma merreca, uma miséria. Então os mais ricos deveriam contribuir para o auxílio dos pobres, pelo bem da sociedade. Mas só para que tipo de pobre? Só os pobres invados, cegos, roxos, aleijados. O pobre tivesse força física, tinha que trabalhar e acender o trabalho que aparecesse. Mesmo que esse trabalho fosse desumanizador. Se não, ele poderia ser preso, se orelha cortar, até enfarcado. Então o auxílio dos pobres deveria ser organizado no âmbito paroquial. Na época eram as igrejas que faziam esse auxílio aos pobres. Mas com a reforma protestante de Henrique VIII, o que ele fez? Tomou as igrejas católicas, tudo acabou com o sistema de assistência social da igreja católica na Inglaterra. Tinha os mosteiros e as paróquias católicas que ajudavam os pobres. Agora não tinha mais ninguém para ajudar os pobres. E aí tinha um monte de gente mendigando e passando a necessidade, se ferrando. Ele queria isso. Dar uma separada aí nessa galera, né? E para agudar esses locais também deveria forçar os desocupados a trabalhar. Então, ajudar só o pobre que não tem condição de trabalhar. Aquele que tem condição de trabalhar, tem que trabalhar no que aparecer, mesmo que seja um trabalho desumanizante. Então, é necessário um sistema de leis para os pobres. E essas leis aqui eram para ferrar o pobre. Até longe a lei era para ferrar o pobre, né? Se você for olhar na cadeia, só tem pobre. São cinco pês. Preto, pobre, periférico, prostituta, né? Tinha também as casas e a forma que você... As mulheres iam com essas casas e a forma que ela apanhava. Para não poder mais viver da prostituição. E para crianças também ou menores ainda. Então, o manuscrito de 1349, nós temos em termos de vítimas da peste negra. Depois da peste negra, passou o B.O. descremado na Europa, porque faltava mão de obra. Faltando mão de obra, faltava comida. E aí os preços aumentaram. E quem se ferrou foi, ô, pobre. Então, doença, a peste negra matou mais de 20 milhões de pessoas na Ásia da Europa. Matou cerca aí de um terço da população europeia. Então, pressões econômicas da Inglaterra, dos Tudors, que era a dinastia que governava a Inglaterra na época. Então, os grãos mais que multiplicaram no fim da peste negra ali, né? Em 1490, 1579. Depois aumentaram mais 73%, tornando o pão cada vez mais caro. Os trabalhadores viram o seu trabalho, o seu salário também caindo. Os trabalhadores da agricultura que trabalhavam no campo, na construção, nos artesanos, perderam em 60% de poder de compra no século XVI. Então, a coisa vai ficando cada vez mais feia, né? No século XVI, entre 1556 e 49, a absolução dos mosteiros, que eu já falei, das rios, dos hospitais, geridos pelas ordens religiosas, acabou com as coisas tradicionais de auxiliar os pobres. Então, galera, não tem ninguém liberado ainda, não. Então, pressões econômicas aí no século XVI aumentaram o número de mendigos nas ruas, na época dos Tudors. E aí, dos Tudors? A mendicância foi criminalizada. Os mendigos são considerados vagabundos, e vagabundagem é crime, mas para a cadeia, se for reincidente, pode perder a orelha e até se enforcar. Então, punições como açoitamento, apanhado, e para reincidente, você ia ter enforcamento. O reino já não subiu aqui. Bota um minuto aí. Um minuto. Ó, sentados. Sentados, que ele veio arrediado. Senta lá. Na reina, mas eu tô com o contato aqui. O reino já não subiu aqui.